Olá, seja bem-vindo a HMBR e hoje vamos a novidades de Game of Thrones que rolou nessa semana. Depois que nós divulgamos as últimas notícias, a HBO acabou divulgando a data de estreia da sexta temporada, que vai acontecer 24 de abril, seguindo, como foram as anteriores, será a estreia mundial, simultâneo Brasil e Estados Unidos, com os episódios continuando na faixa das 22 horas. O canal também informou que a série Silicon Valley VIP também retorna no dia 24 após a exibição de Thrones. Agora resta saber quando o primeiro trailer da nova temporada vai chegar ao ar, né? Saíram detalhes referentes ao box da quinta temporada de Game of Thrones. A versão em DVD vai vir com os seguintes extras. A anatomia de um episódio, Motors Mers, na qual detalha a criação de Motors Mers, desde a mesa de leitura do roteiro até os efeitos especiais. A verdadeira história por trás de Game of Thrones, qual será uma série de duas partes, onde terá historiadores e o George Martin discutindo a era conhecida como The War of the Rose ou A Guerra das Rosas e outros eventos históricos que serviram de inspiração para os livros. Comentários e áudio, no qual teremos 12 comentários com elenco e equipe, incluindo David Benioff, The Bill Ways, Peter Gingland, Lena Hadley, Kinty Harrington, Nikolai Kostel-Waddle, Leanne Glenn, Macy Williams, Natalie Dorme, Gwendolyn Crisci e outros. Cenas deletadas, quais teremos quatro cenas que não foram lá, então já fica interessante um DVD, geralmente o DVD hoje em dia ele vem um pouco capado. A Day in the Life, um olhar sobre o processo de produção da quinta temporada, e novos personagens e novas locações, no qual eu vou explicar um pouco como foi fazer a gravação nos novos lugares que ocorreram para a quinta temporada. A versão em Blu-ray, além de vir tudo isso que foi citado, ainda vai vir com uma cópia digital de todos os episódios da quinta temporada, The Dance of Dragons, um qual será um olhar profundo sobre a história por trás da guerra civil Targaryen, guia de episódios com informações básicas sobre os personagens locais e histórias relevantes, História e conhecimentos ou história e tradição que explora a mitologia de Westeros e Essos pela perspectiva dos personagens em 14 histórias ilustradas, termos que não foram revelados. O Blu-ray e DVD da quinta temporada serão lançados no dia 15 de março deste ano. E para fecharmos, a HBO já está negociando a sétima e oitava temporada de Game of Thrones, então muito que era especulado como que isso iria ficar, teve também a questão do sexto livro que nunca sai, e tem aqui o vídeo que a gente colocou da declaração do Marte, só que a HBO já está de olho mesmo para conseguir esticar a série. Então o presidente de programação da HBO, o Michael Mombardo, enunciou a data de estreia já da temporada, e definiu que será assinada a produção de suas sétimas e oitavas temporadas. Ele não especifica se a oitava temporada será de fato a última, como é especulado desde o início da série, mas deixou claro que não será o caso de usar a sétima temporada para dividir o fim da história em duas, como foi o caso de algumas produções que já ocorreram por aí, como Soprano, Breaking Bad, Mad Men, por exemplo. Ou seja, os produtores vêm estendendo um trabalho até o final da saga. Por que eu acredito nisso? Acreditava-se que seria um livro por temporada, porém a gente sabe que em alguns livros é uma bíblia, como por exemplo a Tormenta de Espada, é um livro gigante, o segundo livro também é gigantesco, o quinto então, a Dança dos Dragões, é um livro de assustar. Para quem nunca leu, pega Game of Thrones para começar, é complicado. Fúria dos Reis é um livro também grande, o primeiro até que está ali, mais ou menos, mas os outros já começam a misturar a bíblia com a lista telefônica e quando você vai ver, mil páginas. E aí, o que você achou das novidades? Comenta. Estou muito ansioso para a volta de Game of Thrones. Deixe seu comentário, deixe seu curtir, favorito para nos ajudar, divulgue o vídeo para trazer mais pessoas para a discussão e se você é novo aqui, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Eu fico por aqui, falou, valeu!